E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Simuladores de Ferreiro, Blacksmith Simulator ou o Desafio Sob Fogo do Patife, que é aquele programa lá, Discovery, enfim, sei lá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu joguei um pouco mais o jogo, comecei a entender algumas mecânicas, as coisas começaram a ficar interessantes Então eu deixo de trazer mais esse vídeo, pra mostrar algumas coisas que eu já aprendi e evoluí Bom, chegou um cliente lá, vamos ver, eu acho que eu tinha uma espada lá pra vender já, né, não tenho? Tenho e tem outra pra fazer, peraí Vamos ver, tá, olha que legal, isso é uma coisa legal já, ele tá pedindo pra eu afiar a espada dele Então eu aperto aqui, e a gente faz só aquele processo de moer aqui, se você não viu o último vídeo, você tá boiando Que diabo aí, Patife, assiste o último vídeo aí, do Blacksmith Simulator, que é o simulador de ferreiro Certo? Finalizei, thank you! E aí ele me pagou, ó, me pagou 47 moedinhas, isso é bom Bom, vamos lá, deixa eu explicar pra você, eu preciso abaixar o volume aqui porque eu tô gritando Encontrei um novo local nas lojas de... Ai, que da hora! Ó, vamos lá, calma, muitas coisas Você não viu o último vídeo, eu vou tentar lembrar de deixar o card, o link, ou você entra no canal e procura aí os simuladores de ferreiro Que foi o último vídeo que eu fiz E aí eu tava começando a aprender e tinha uns meus estados Vocês falaram, ah, Patife, tem um negócio de custom order, é só você deixar a espada ali E não é, tá? Ó, essa aqui é a minha última espada que eu fiz, ela é de aço Iron, acho que é iron, acho que é isso É, deixa eu ver, deixa eu confirmar Olha, mano, agora chegou o titânio e meu forno chega nessa temperatura O problema é que eu não tenho termômetro, já vou mostrar isso pra vocês também Mas enfim, e aí aqui no custom order, eu só posso colocar uma espada aqui, só serve Quando alguém me... Quando é um pedido específico, né? O cara vem e faz a encomenda, isso aqui é a plaquinha de encomenda A prateleira de venda é essa aqui mesmo que eu aprendi no tutorial, tá bom? Bom, vamos lá, coisas que eu aprendi, certo? Eu liberei novas coisas, como vocês puderam ver Agora ainda além de tudo, liberei um novo material Mas eu não tenho dinheiro pra esse material, então Poxa, eu tinha encomendado material Eu não deixei no fogo não, né? Ué, eu tinha encomendado material Quanto bom, 200 e poucas moedas Engraçado, não veio, mas eu encomendei material Deixa eu deixar esse negócio por aqui, por enquanto E a gente vai encomendar uma espada, certo? Mas ó, vocês podem ver que o meu forno já mudou Eu tô com um forno nível 2 E qual que é a diferença pro forno nível 2? Sério, a transformação do jogo faz mais sentido Você vem, forja interior e aqui a gente consegue comprar outras coisas Ó, essa fornalha, a temperatura dela máxima é 1700 graus Ou seja, eu consigo já pegar as outras Eu também liberei a mesa de alquimia, ó Pra eu poder misturar elementos Eu não achei ainda a picareta Eu não sei como é que pega a picareta Mas eu aprendi como que funciona Porque assim, ó, da outra vez eu tinha... Ah, Magic Woods Librei mais coisas Mesa mágica Scarecrow É, eu posso testar a espada nela Que da hora Tem um negócio de dardos Pra eu poder brincar com os compradores Pra vender espadas Magic Woods Eu posso pendurar um quadro na parede E lança Ah, e tem decorações aqui também, ó Legal, mas eu não tenho dinheiro pra essas coisas não Mas a gente tem aqui novos materiais Na forja Por exemplo, novas guardas Um material novo aqui Titânio, velho Ó, novas pegadas pra espada e tal Ferro, mano Que da hora Ingrediente Para a tabela alquímica Para criar um padrão de damasco Eu não sei pra que é isso Mas tudo bem Temos novos rascunhos aí Temos carvão Isso aqui é carvão mágico também? Magic Woods Combustível para sua formada Pode levar a temperatura até 1700 graus Tem menos tempo de vida Ok, Metal Box Conjunto de metal pra damasco Possui cinco chapas grandes E cinco pequenas Não sei, você vê A gente tá liberando várias coisas, velho Tem muita coisa ainda pra aprender a mexer no jogo Tá começando a ficar interessante esse negócio aqui Mas eu queria só mostrar pra vocês Ó, tem aqui H21 Ó, dois Ingrediente pra tabela alquímica Pra criar um padrão de damasco Isso não é água Não bebo, ok Aqui, deixa eu mostrar a mina pra vocês A mina, se você entra Não dá pra enxergar nada O segredo é que a gente pode pegar Uma tocha da parede E levar junto com a gente, ó Aí, pum Colocou aqui, desceu Aí aqui temos as paredes pra minerar, certo? É daqui que a gente vai arrancar os minérios Que a gente vai usar pras coisas O ponto é Aqui, ó A iluminação do jogo é mó boa, né, mano? Enfim Mas eu ainda não tenho a picareta Eu preciso achar Bom, vamos lá Então, como vocês viram Eu liberei coisas novas, né Liberei lugares novos E eu aprendi a fazer espadas Eu tô num processo muito mais mecânico Pra fazer as espadas Agora é muito mais rápido Cadê o suporte da tocha? Deixa eu deixar aqui Ih, bater na porta Vamos ver se de alguma maneira A gente consegue levantar um dinheirinho Engraçado que eu não lembro De ter vendido a espada Que tava aqui pro... Ah, não Ela tava aqui mesmo, né? Gente, agora eu não sei o que eu fiz Com ela mesmo Meu Deus Ei, bro Eu quero comprar uma espada barata Abaixo de 600 moedas Você tem essa? Não Eu não tenho Mas eu posso pegar a custom order E aí eu tenho 20 minutos pra completar Certo? Beleza Ele falou que vai voltar em 20 minutos Ok Eu tenho... Eu não tenho... Ah, eu não tenho material Eu não vi essa espada Ele fala... Ah, não Tá aqui, ó Beleza A espada, a outra espada Tá aqui, ó Ih, não pode ser isso Eu peguei uma espada Cadê ela? Aqui, ó Tá aqui, ó Cara, então A real é que vocês veem Então aqui é o lugar de venda Mas eu vou vender com revendedor mesmo Ó, 189 Ganhei uns skill points Tô com 5 Ah, as habilidades Eu melhorei minha habilidade de forja Vocês vão ver agora O forjamento é o martelinho, né? Mas eu aprendi várias dicas Então, por exemplo O meu termômetro O meu termômetro Ele só vai até mil graus Isso é um problema Porque eu não consigo saber O ponto direitinho Mas esse metal que eu tô trabalhando agora Que é o ferro Em mil ele já tá no esquema Mas mais importante do que isso Eu vou, quer saber Eu vou, inclusive, arriscar Eu vou comprar A gente vai fazer juntos aqui, velho Vamos fazer uma muito louca agora Peraí, o que tem aqui no carrinho? Não, eu limpo o carrinho todo Peraí Volta, certo? Magia Ingrediente para o caldeirão Mano, eu ainda não aprendi A fazer magia, velho Mas não, deve ser muito legal, mano Runa para a mesa mágica, ó Mano, isso aqui eu vou explorar Depois com mais calma Hoje a gente vai Fazer uma espada Diferentona Bolada braba Com o quê? Temperatura de forjamento Para titânio É isso aqui mesmo que a gente quer, mano Vambora, ó Limpa a espada Certo? Ô, mano Caraca, é muita opção, velho No final das contas, o jogo parece Mostra, tem opção pra cacete, mano Volta Volta Fecha Deixa eu ver no village Porque eu não comprei outros formatos, né De... Eu comprei Ó, eu não comprei Eu não comprei isso aqui, por exemplo, ó Desenho de lâmina para uma parte de espada Não comprei esses formatos aqui de lâmina Ah, esse termômetro Verifica a temperatura para mil graus Ah, então, esse aqui eu já tenho Esse é o problema Preciso de um termômetro melhor Combustível para sua fornalha Pode levar a temperatura até 1700 graus Tem menos tempo de vida que coque Beleza Ó, eu tenho pomos novos Deixa eu ver o que eu posso comprar na cidade também Eu não sei Eu comecei o vídeo Meio sem pensar no que eu ia fazer, tá ligado? Batei muita coisa pra mexer, ó Aqui é picareta, gente E o termômetro 2 Que verifica a temperatura até 1500 graus, velho Eu preciso disso Mano, eu preciso Eu preciso muito disso, velho Olha aqui, ó Eu posso passar a espada de... Ah, mano, isso é legal Nossa, velho Tem muita coisa legal aqui Quanto eu tenho? Eu tenho 408, mano Eu vou comprar a picareta Eu vou comprar Esse termômetro novo Que eu preciso de um termômetro novo E eu vou comprar esse metal box Possui 5 chapas grandes E 5 conjuntos de metal para damasco Ingrediente para a tabela alquímica Para criar um padrão de damasco Bom, deixa eu ver Os dois que eu quero comprar com certeza é isso aqui Tempo de... Um minuto para entregar Enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui no livro Vamos ver se a gente entende, ó Mesa de alquimia Eu ainda não tenho O... 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 Aqui eu já entendi, certo? Aqui eu vou poder pegar meu... Mano, eu vou poder pegar meu próprio negócio, velho E aí para criar um lingote Eu preciso de 3 peças de qualquer mineiro Eu posso só clicar na função de minérios Quando o minério estiver em minha mão Para jogá-lo dentro Eu preciso colocar carvão na área inferior Enquanto estou agachado E esperar cerca de 2 minutos Clico na torneira para desenhar a espada E uma vez concluída eu recebo o lingote A nota da função pode ajudá-lo Isso é interessante, mano Porque na real eu não sabia Certo, mano Então assim, a gente já está evoluindo agora Isso aqui já está virando um Minecraft Simulator Enfim, vocês entenderam Aí tem a mesa mágica Que eu posso adicionar efeito mágica A uma arma na mesa de runa Para adicionar feitiço Deixa eu ver quem está batendo na porta lá Porque, mano, qualquer serviço Esses serviços são muito rápidos, mano Tipo assim, se eu fizer 3 vezes eu ganho o mesmo de uma espada Sabe, que dá muito mais trabalho Eu quero comprar uma espada barata Abaixo de 300 Você tem uma? Em teoria eu tenho Mas por que ele não considera? Ele não considera isso aqui, velho Por algum motivo Ah, eu vendi! É por isso que ele não considera Porque eu não tenho mais, burro Tudo bem Chegou ali Chegou a picareta Esse é o termômetro novo Certo Ele vai até 1.500 Cadê a picareta? Oxi Será que ela vem para cá direto? Gente Eu não comprei a picareta, gente Ah, está aqui, ó Ih, eu estava cego, mano PcNR para pegar a picareta Ok, vamos lá Vamos arriscar Vamos ver o que a gente consegue aqui agora A gente vai tentar minerar Antes de fazer a próxima espada Pode descer É Ó Eita Algo? Não Cara, Minecraft mesmo, velho A gente consegue subir o nível de picaretagem Então Mas como é que será que eu enxergo isso aqui? Eu não estou enxergando nada, né, velho? Mano, será que até onde eu consigo abrir isso aqui, velho? Esse túnel, mano? Que loucura Que loucura, jovens? Ah, que boa Eu não sabia que dá para fazer isso Você vê que ele bate devagarzinho ainda porque ele tem que ganhar nível Opa, acho que caiu um aqui, hein Ou não? Não Que loucura, né, mano? A gente está aqui picaretando agora Nível Minecraft mesmo, mano São cinco picaretadas, é isso? Cinco picaretadas A gente consegue quebrar aqui um pouquinho, ó Então é da hora, né Que eu estou fazendo isso aqui Mas eu não tenho o meu negócio lá O meu fornão, tá ligado? Para o meu negócio de função Caramba, não estou achando nada, hein, velho Rapaz, não achei nada Não achei nada, mano Que coisa, né, mano? Opa, aquele ali Ah, aquele ali é, aquele ali é, ó Vai aqui no carrinho Pega a nossa torta de volta Mano, da hora Isso aqui quer dizer que nossa mina pode crescer, entendeu? Eu preciso de três Mas um já foi bom para pegar O que é isso aqui? Coal, or Coal, coal não é carvão? Minério de alguma cor? Bom, não sei, whatever Mas beleza, já temos aí um jeito novo de trabalhar, entendeu? Mas tudo bem O que eu vou fazer com vocês agora é uma espada Ah, enquanto eu vou ter que pedir aqui Ih, está apagando fogo Eu comprei uns carvões aqui Agora vai até 1.500 E quanto que eu preciso mesmo naquele outro metal lá? É até 1.300, não é? O titânio 1.100, mano 1.100 já dá para fazer Deixa eu ver se eu consigo ir lá Mas é Bom, está batendo na porta bem agora Mas eu não vou não Eu vou comprar aqui as coisas antes de abrir a porta Bom, vamos construir a espada aqui, certo? Então primeiro, o cabo Eu vou Ih, esse cabo é maneiro aqui, velho Essa espada vai ser braba Eu tenho quanto no banco? 300, ok Aí aqui, pum O cabo não, né? Aquele Ih, que louco, mano Essa aqui está legal Beleza Aí, apê Nossa, agora essa vai ser braba Essa espada vai ser braba Ah, mas eu tenho poucos formatos, né, mano? Quer saber? Eu vou mandar aqui, ó Play 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 Ó Você é louco? Isso é uma espada? Ou é uma sanfona, jovens? Eu não sei Bom, agora vamos escolher o material Ih, não vai dar, não Não dá, não dá Ficou muito caro Barateia, barateia Vamos ter que baratear, gente O que é isso aqui? Isso aqui foi caro, né, mano? Deixa eu pegar um simplinho Um simplinho 275 Já dá pra comprar Vamos adicionar material Eu vou adicionar basalto 290, ok Segundo material Mano, madeira Nossa, blackwood Que foda 325 Já esquece Esquece Vamos adicionar Madeirinha básica mesmo 295 E por último aqui, ó Titânio, dá? 310 Não dá, mano Vai ter que ser bronze mesmo Adiciona Certo, aí tá pronta Adiciona espada O carrinho, ela tá aqui Pans Total praxe 332 Porra Ah, eles cobram a entrega, véi Aí trolou Aí não vai dar pra ser de titânio, não Não, aí pode voltar Acabou o dinheiro, gente É, eu vou ter que montar uma espada da hora do vilarejo mesmo Esquece, mano Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Pode limpar tudo aqui Volta, ó Vamos ter que comprar uma base Não, bronze não Porque eu já tô pelo menos no próximo nível Que é o quê? O próximo nível Que é ferro Iron Metal Aço Eu não lembro qual que é essa Aí, ó Boa Ui Dá pra adicionar um material mais legal na espada Certo, ó E o preço ainda vai dar Porque a cidade é mais barata Porra, adicionei um material top Deixa eu ver que formatos a gente tem aqui que sejam legais Não, tá legal, tá legal Ai, meu Deus Mano, uma volta Adiciona espada Carrinho 42 de entrega 222 Vambora Pode comprar Aí, agora aprendi outra coisa O carrinho demora um tempo a voltar Às vezes porque tem o tempo de entrar Dois minutos, mano Daqui dois minutos chega E aí o que eu vou fazer é o seguinte Eu já vou esquentar a fornalha aqui Por quê? Porque já vai chegar uma espada aí, ó Bom, jogamos Pá, vamos testar o termômetro novo Não funciona Mas tudo bem Daqui a pouco chega aí o Berego Neves Acho que vou colocar o metal Funciona De resto, tá tudo certo Aí, mano Eu aprendi a agilizar várias coisas, tá ligado? Eu preciso Eu vi que dá pra vender também Uma prateleira Pra deixar aqui com os materiais Manja Porque aí dá pra você, tipo Comprar vários desses Organizar e panas E agilizar o processo E agora vai dar certo, mano Porque deixa eu ver aqui Quanto tempo falta Um minuto e meio Peraí Eu vou cortar Pra vocês não ter que esperar também Beleza Chegou aqui a paradazinha Certo? E aí eu aprendi várias coisas Bom, primeiro de tudo Eu vou jogar esse metal aqui Enquanto ele pega a temperatura Eu já vou colocando as coisas Pra montagem lá na bancadinha Certo? Então a gente vem aqui Pans Coloca o primeiro Dá uma bombadinha O ponto de queimada Ele é 1500 graus Então a gente tá bem tranquilo Certo? E eu aprendi outra parada também Porque eu não preciso ficar Com o termômetro lá Manja Vamos ver quanto tá Mais ou menos Mano, eu não preciso Ó O esquema é deixar Mais ou menos Num ângulo assim Que vocês tão vendo Eu tô enxergando ele ali ainda Mano Ele vai ficando Os graus de vermelho Tá ligado? Ele vai tipo avermelhando Velho Quanto mais ele for avermelhando Melhor Mas eu vou conseguir enxergar O que tá rolando Entendeu? E aí é só esperar Mano Você acostumar Com o ponto do metal Pra você poder moldar ele Tá ligado? Eu upei meu nível de marretinha lá Eu já vou mostrar pra vocês também Rapaz Isso demora, hein? O pão dele tá muito alto Pera aí Vamos ver mais ou menos Quanto tá A gente tá agora A 1000 e 50 A 1000 e 100 Eu já posso pegar O negócio do termômetro É aquilo Tem que apontar Pro lugar certo Mano 1100 Eu já posso pegar O ponto dele Que ele queima Que ele derrete É 1500 Então qual que é o segredo? É decorar mais ou menos A cor que ele tá ali No 1400 E tal Tá ligado? Eu vou começar agora Eu vou começar agora As próximas a bombar Até ele bater essa cor Mano A gente tá aí quase Batendo 1350 Ele já passou do ponto dele Mas isso não é ruim Por quê? Porque quando ele passa Do ponto dele Quer dizer que eu vou ter Mais tempo de moldar ele Certo? Estamos quase No 1400 Olha como ele fica Mano Brilhante Parece dourado O bagulho Então vambora Já coloquei aqui E a gente vai começar A marretar Porque é o bagulho Olha como eu tô Marretando mais rápido Eu vou subir todos Os níveis disso aqui Porque esse bagulho aqui É o que mais demora Tomar cuidado Porque aqui em cima Ele tá fechando Agora embaixo Vamos fechar aqui Três Quatro Mais uma Beleza Já vamos bater aqui No meinho Já pra começar A pegar a forma Então assim A parada é Eu tô deixando o bagulho Pegar uma temperatura Mais alta Manja O aço Pegar uma temperatura Mais alta Pra eu ter mais tempo De modelar ele Pra eu não precisar Ficar me preocupando Como eu vou bater E tal Manja E aí aqui nessa hora Eu aprendi o que? A olhar pros dois cantos Porque eu tenho que olhar Pra cima E eu tenho que olhar Pra baixo também Pra saber Até onde eu posso Continuar Socando aqui o metal Certo? Que ele vai continuar Tomando forma Já começou a mandar Uma espada Mano Diferenciadaça Aí hein velho Pera aí Bate aqui em cima Pode bater Ok Fechamos aqui Agora vamos fechar Embaixo Show E vamos pra cá Já vamos achar O formato aí A lâmina já tá Tomando forma já E vocês viram Como eu consegui Bater tudo É porque eu deixei Ele dá aquela queimada De ele chegar perto Do ponto de derretimento dele É bem arriscado É, tá ligado? Mas mano A gente antecipa muito O nosso trampo E é aquilo velho Ele é um jogo De Mano Eu somente É um simulador de ferreira Já era Já voltou pra cor normal Dela Já vamos jogar aqui E deixar A parada esturricar Já tá quase em mil já Tá rapidão Vai ser tranquilo Eu não vou atender A porta não Na moral Nem ligo Ó Lembrei Vai tá brilhando O bagulho vai tá Frito Ó E é bom que Isso aqui é um jeito De dar uma agilizada Muito rápido Mano Vai ficar muito rápido Ó Ó Ó Tá naquele grau Certo? Pegamos Colocamos Falta pouquinho Então eu podia pegar Até um pouco antes mesmo Não tem problema Mais uma Mais outra Boa E vamos pra ponta Da espada agora E é aquele processo Já aprendi também o esquema Ali que antes eu tava me perdendo Perdi a espada Enfim Mano Agora eu não perco mais não Sim Sente Calma Fechou em cima Tem falta batidinha embaixo Aqui ó Tem que tomar cuidado Tem que ser meio preciso Agora Show Já posso pegar E mandar ela aqui Certo? Aqui é a temperagem Tum Baixou a temperatura Play Jogamos aqui Vamos Vamos Moer né Pra ela ficar Afiada Tô pegando a manha do bagulho O único que eu preciso melhorar Né Porque esse aqui Até que a precisão dele é boa Tá ligado? 96% Mano É sensacional Esse aqui é o único que eu preciso melhorar Porque esse aqui é muito impreciso Tá ligado? Pum Pum Tá vendo? Eu bato no mesmo lugar Mas um vai 85 Outro vai 100 Outro 95 3 batidinha Mano Essa espada aqui ficou top Vem velho Que eu ia falar Mas essa tá top Demais Olha 100% Mano Vambora 2 de cima 75 Então assim Esse é o menos preciso deles Tá ligado? Esse é o mais dificinho mesmo Mas beleza Fiz a torção Fiz a temperagem 92 de precisão Olha o naipe da espada Sente Ficou maneiro Não ficou? Porra Ficou demais A gente vai lá em cima Vai colocar lá Certo? Vamos ver quanto que ela tá valendo aqui 333 Com 15% de desconto do vendedor Vai pra 300 O que não é uma coisa que eu queria Eu tô com quantas moedas 130 e pouquinho Shipsword Below Ah ali ó 257 256 Beleza Eu tenho tempo ali Aqui ó Pum Custom order Certo? Daqui 2 minutos e 50 O maluco vai chegar aí Pra buscar a espada dele Mano Ele queria uma espada barata Abaixo de 60 Ah mas era com damascos Velho Eu não tenho metal damascos Então não é essa espada aqui não Ela não serve não Então eu vou deixar aqui A gente vai tentar vender pra alguém Se falhar de novo Aquele botãozinho de venda Eu vendo ela mano Trezentão velho Quanto que eu tenho dinheiro? 130 e pouquinho Ou 150 e pouco Eu não sei Puta mãe Pior que se eu vender Mano Se eu vender duas espadas dessa Aí eu tô bem na fita né velho Enfim E aí Puxa Vai me dar reputação Ai caramba Acho que eu vou vender ela mesmo velho Não vou esperar não mano Porque o maluco aí não vai querer Porque eu não sabia que precisava de damascos Mas tudo bem 283 moedas 230 de reputação 3 pontinhos Nossa reputação vai subindo A gente vai liberando o nosso nome Eu mandei uma espada bolada Eu mandei uma espada bolada agora Mano Ficou erado E agora é o seguinte Consegui entender o jogo Estou evoluindo Preciso aprender mais agora Preciso aprender alquimia Mesa mágica Não sei o que Eu acho que eu vou tentar fazer uma mesa mágica Uma espada mágica Pro próximo vídeo Se você quiser Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Eu vou estudar Eu vou fazer minha parte E tentar fazer uma espada mágica Pro próximo vídeo Certo? Uma flame sword Assim ó E eu vou ver se tipo Se eu dou uma grandada aqui Farmo uma grana também Eita nóis Eu derrubei os negócios tudo aqui Tem uns 3 carvões Se fizer mais uma espada dessa Foi 200 e pouquinho Se fizer mais uma espada dessa Eu vou ter dinheiro pra cacete E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Muito obrigado Pra quem assistiu Se vocês querem mais É aquilo Não esquece de comentar Tamo junto Um beijo Até a próxima As espadas exóticas Estão começando a sair É nóis mano Tamo junto Beijo Eita Batendo na porta Eita Não é humano Vamos ver se é pra alguém Pedindo Queridos é nóis Tchau